Após passar por 90% das disciplinas, o cristão se separa com uma floresta densa, repleta de cigarras e esprecedoras, onde enfrentará seus últimos desafios. Ao entrar o recanto da humilhação, os tons e risadas nemoníacas ecoam ao seu redor, renunciando os desafios terríveis que aguardam sua jornada. Eu acho que ela falou da sapivara. Pra onde você tá indo, querido? Você foi a cara e sabe quem eu sou? Pera, deixa eu me apresentar de uma vez. Eu sou o apoiador e eu sou o dono de todas as terras aqui. Eu acho que você não vai passar vendo disso, né? Provavelmente, acho que você não vai ser possível, não é isso? Como assim, seu servidor? Você tá ficando doida? Olha, por muito tempo, eu já andei no caminho errado, por muito tempo, eu já estive longe de Jesus. Mas hoje eu sigo mais as pessoas como você. Eu sigo somente a Cristo e eu sou apenas dEle. Eu sou o sujeito de ninguém. Pera, onde você acha que você é? De quanto você acha que você tá indo? Eu tô indo pra formar a cruz celestial, ó. Formar a cruz celestial? É. Você é um cara de piada. Você achou mesmo que você tá cunha de chegar na cruz celestial? Olha, a gente só chegou um pouquinho com as coisinhas. Você quase morreu, afogado, todo mundo louco. Você se preocupou com várias duas capivainhas de pequenininhas e já saiu correndo. Onde que você acha que você é um cara de piada? Caraca, não vai dar certo. Esse negócio de uma cruz celestial não vale a pena. Deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que você vai aproveitar da sua cultura universitária é a CMH. Você fala demais. Você é metade do meu tábvio. Você tá achando que você vai intimidar assim? Ah, rapaz. O que você pensa que é? Eu não preciso nem disso aqui pra poder te bater pra tudo. Nossa, você vai ver. Pode resolver esse negócio na moda antiga, porra? Ah, vamos lá, então. Ah, vamos lá, vamos lá. Ah, vamos lá, vamos lá. Ah, vamos lá. Você pode me botar com a moda antiga, cara. Matheus! Eu não vou conseguir derrotá-lo. Eu preciso do senhor mais que nunca. Eu acho que não vou conseguir desistir, né? Eu acho que não existe desistir, né? Eu não sei que não pode desistir, né? Você acha que ninguém vai botar com a moda antiga? Você acha que ninguém vai botar com a moda antiga? Qualquer coisa, qualquer coisa. Eu acho que não vou conseguir. Não tenho certeza. Eu acho que não é uma moda antiga. Eu não sei. 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 E aí, já se convenceu a voltar para trás? O que você vai fazer da sua vida aí? Quer passar por aqui? Espera aí, só estou muito... Nossa, esse pode passar por dentro da sua vez. Aqui, acho que agora dá para a gente fazer de novo. Eu nem posso fazer esse tipo inteiro, né? Rapaz, você não vai querer encarar normalmente. Pensa que você vai querer voltar para trás? Tem convicção? Então, beleza. Você não sabe o que você vai fazer agora? Você não sabe o que você vai fazer agora? Não, 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 não. As pessoas não funcionam assim. Ah, peraí, 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 peraí. Não, isso não é condição não. Você, você é ridículo, você não é nada. Você não passa de um médico pobre, de um quadrado crente. Cara, eu digo pra você que eu não sou um ridículo de quadrado crente. Eu sou o ridículo de quadrado crente. Valeu! Apoio de cada batalha. O estudante emerge no recanto da humilhação. Arrastando-se e ferindo pelos golpes físicos e verbais mentidos pelo demônio Apesar de ter triunfado sobre as circunstâncias desafiador Ele se encontra agora em sofrimento e tomado pelo medo Ciente de que ainda há mais, há mais desafios à sua espera